Música Olá, boa tarde, eu sou Thaisa Dias e começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Começou hoje a principal operação da Polícia Rodoviária Federal para coibir ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade e consumo de álcool nas estradas durante as festas de fim de ano e as férias. Nesta edição, a Operação Rodovida conta com mais de 10 mil policiais e cerca de 200 radares móveis. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, destaca que uma das metas é reduzir o número de acidentes, que já caiu quase 30% de 2015 para 2016. Nós gostaríamos muito que a redução de acidentes possa ser ainda maior. Conscientizar a todos os motoristas, a todos que estarão neste momento de Natal, neste fim de ano, no momento de férias, no momento festivo, que eles possam ter consciência dos riscos que estarão pelas rodovias brasileiras ao dirigirem os seus veículos automotores para que nós possamos reduzir e até mesmo pensar em números muito menores. Porque, com certeza, aqui é o Governo Federal querendo garantir a segurança e a qualidade de vida de todo cidadão brasileiro. Os estados vão ter mais de 590 milhões de reais para investir em modernização e aprimoramento do sistema penitenciário em 2018. Os recursos começam a ser distribuídos a partir da próxima semana e são do Fundo Penitenciário Nacional. 90% dos recursos disponíveis são repassados para os estados, os quais devem se habilitar, atenderem algumas agências ilegais e, em seguida, os municípios que possuem unidades prisional também devem fazer o mesmo. E essa divisão para os municípios é feita de maneira igualitária. Precisa vencer uma série de etapas. Nos seus projetos arquitetônicos precisam ser aprovados, precisam fazer as licitações. Para tudo isso, há uma legislação que regula. E, da mesma forma, no que diz respeito aos investimentos de custeio e investimentos de capital. Todos eles são regrados. Os estados precisam fazer todos os processos solicitatórios. Pacientes que precisam de atendimento especializado em saúde mental terão mais opções e cuidado humanizado. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 320 milhões de reais na rede de atenção psicossocial. Além disso, quase 500 leitos de saúde mental passam a ser custeados pelo governo federal. O governo irá destinar 320 milhões de reais para ampliar e qualificar o atendimento aos pacientes de saúde mental. O dinheiro será repassado para assistência e para a expansão da rede de atenção psicossocial. Esses avanços muito importantes na ampliação de residências terapêuticas, da desospitalização, desinstitucionalização desses doentes, para limitar a questão de hospitais psiquiátricos. Ninguém mais vai morar em manicômio. As residências terapêuticas atenderão essa demanda e vamos cuidar para que o atendimento seja cada vez mais humanizado. Entre as iniciativas anunciadas está a criação de cinco centros de atenção psicossocial perto de locais onde o consumo de drogas é grande. Eles serão construídos em cidades com mais de 500 mil habitantes. Tratativas já com o município de São Paulo. No entanto, ainda não temos a data fixada para a implementação. O Ministério da Saúde é no próximo ano, além do município de São Paulo, implantarmos mais em outros quatro municípios do país, dando início, então, à implantação desse novo modelo de assistência em regiões de cenas abertas de uso nas Cracolândias. Outras medidas anunciadas foram O repasse de 15 milhões de reais por ano para a formação de equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental. A criação de um grupo interministerial para discutir os critérios da ampliação de vagas em comunidades terapêuticas. A destinação de 2 milhões de reais para programas de prevenção ao suicídio. As novas medidas foram pactuadas após cinco meses de discussões entre governo federal, estados e municípios. As pessoas que estão em crises agudas precisam ser hospitalizadas e tem que ter aonde ser hospitalizadas. O mesmo paciente, num momento, está numa crise aguda e em outro momento não está numa crise aguda. Ele terá que ter atendimentos com estruturas diferentes. Nós estamos adequando, é uma pactuação muito debatida, muito apoiada, mais de 70 entidades apoiando o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, todos apoiando, então, está muito claro que isso não adianta fazer debate ideológico. Temos que resolver o problema das pessoas. E depois de dois anos seguidos em queda, o crédito deve voltar a crescer em 2018. As estimativas são do Banco Central. A expectativa é que o crédito total ofertado pelos bancos deve apresentar crescimento de 3% no ano que vem. O governo vai editar medida provisória que reduz para 60 anos a idade para saque do PIS-PASEP. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer durante café da manhã com jornalistas. E ele também negou a transferência de controle da Embraer para a Boeing. Tradição de fim de ano, o café da manhã do presidente da República com jornalistas reuniu cerca de 60 pessoas no Palácio da Alvorada. Os convidados foram recebidos com uma apresentação de cerca de 100 crianças atendidas por projetos sociais. O presidente estava acompanhado de Marcela Temer, embaixadora do programa Criança Feliz. No café da manhã, além da confraternização, não podia faltar notícia. E a pauta do dia foi o interesse da empresa norte-americana fabricante de aviões Boeing na brasileira Embraer. O presidente foi claro, vê com bons olhos parcerias com investidores internacionais, mas não abre mão da empresa brasileira. A dificuldade, aqui reside a primeira questão, é transferir o controle da Embraer para outra empresa. Este tema não chegou ainda ao meu gabinete, não chegou a mim, mas está sendo cuidado pela defesa e pelos setores da aeronáutica, da defesa, que estão cuidando desse assunto. Mas, em princípio, a Embraer é brasileira, representa muito bem o Brasil aí fora. E volto a dizer, muito bem-vindo à injeção de capital estrangeiro. Não se examina a questão da transferência. O ministro da Defesa destacou a posição estratégica da Embraer. A Embraer é o coração de um cluster em termos de inovação, tecnologia e conhecimento, que são decisivos para um projeto nacional autônomo. A sua venda, a transferência do seu controle acionário, desserve os interesses e a soberania nacionais. A fora isso, toda a negociação, toda a busca de associação, de parcerias comerciais, elas são muito bem-vindas. O presidente Michel Temer também afirmou que o governo vai editar nos próximos dias, medida provisória que reduz a idade mínima para saque do PIS-PASEP, para 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres. A medida vai injetar mais recursos na economia no início de 2018. A ideia é reduzir o prazo para 60 anos, porque isso facilita o saque do PIS-PASEP. A razão básica é essa. O dinheiro é lá, está lá para aqueles que colobram lá, seja no serviço privado, seja no serviço público. A reforma da Previdência, prioridade do governo, também não ficou de fora do café. O ministro da Fazenda está seguro da aprovação da matéria em fevereiro. É, de novo, uma necessidade numérica, é uma conclusão, não é uma questão meramente de opinião. Para 2018, a mensagem do presidente Temer é de otimismo. Bom Natal, um 2018 muito próspero para todos nós, especialmente para os mais carentes, que são aqueles por quem mais nós lutamos, seja na Previdência ou seja em outros atos de governo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto